Fala galera aí, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Rodrigo Sângelo. Olá gente, bom dia, Mércia Sângelo. Diretamente? Aqui no Brasil. Brasil. Estamos aqui no Brasil tentando ir embora. Socorro! Dá uma mãozinha pra gente. Mas vai dar tudo certo. Acabamos de agora no mercado. Já que estamos aqui, né galera, tentando ir embora, né? Estamos com o nosso amigo aí que está tentando ver a nossa passagem de volta aí. É claro que é um cara que sabe do assunto, ele entende do assunto. Muito bem. E está vendo a melhor cotação pra gente ir embora. Beijo no coração, Fabiano Leal. Vou deixar na descrição aqui, tá? O Instagram desse cara, um cara que trabalha com agências de viagens. É um profissional. E outra coisa, antes de mais nada eu quero falar, tá? Pessoas que entraram em contato conosco e foram lesados por compra de passagem. O que eu falo? Nem sempre aquilo que é barato, que você acha que vai se dar bem, se dá mal, tá? O barato sai caro. Consegui pra você. Algumas pessoas entraram em contato conosco falando que foram lesados. Compraram a passagem, galera, e não conseguiram emitir os bilhetos. Infelizmente não dá pra gente fazer nada. Não é isso? Nem as próprias pessoas não tem. Então, muita cautela. Então, beijo no coração, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, compartilha com toda a gente. Olha só, outra coisa. Então, procura o Fabiano Leal aí, vou deixar na descrição, pra você comprar a sua passagem com ele. Beleza? Vamos lá. Aonde nós fomos hoje? Hoje nós fomos no supermercado. Como é que é o nome? É um supermercado aqui, acho que o Máximos é o nome dele, e nós fizemos uma mini compra. Geralmente você acompanha os vídeos de compra, né? É, compramos algumas coisas, né? Aí de Portugal, e agora vamos ver a nossa compra aqui no Brasil, quanto deu. Bora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos, 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 vamos. Ah! Começando aqui, peraí, começando aqui, seis garrafas d'águas, tá bom? Nós temos aqui, nós temos milho, nós temos azeitona, essa pimentinha aqui, vou deixar a Mércia falar sobre essa pimentinha. Essa pimentinha é uma pimentinha, agora me esqueci o nome, mas tá aqui. É uma pimenta muito boa, saborosa, entretanto ela não arde muito, é mais pra salada. Então vamos lá. Ah, Biquinho, o nome dela. Biquinho, né? Galera, vamos mostrar mais ou menos pra vocês o que tem aqui, pra vocês terem uma noção, tá? Depois a gente fala o total, tá? Exatamente. Quanto foi, vamos lá. Então aqui tem azeitona, pão de queijo, o pão de queijo deu 5,48. Eu acho que foi sete pães de peito. Aqui tem carne seca, linguiça, peito de frango, olha só. Quanto foi o peito de frango, olha que coisa linda. Olha lá, ó. Tem, o quê? 2,260 gramas de peito de frango, quanto foi? 32,37. 32,37, hein? Que top, que maravilha. Pães. Tem o azeite aqui, tem pão, tem um pão de cebola, tem fralda aqui, né? Com o meu sobrinhozinho aqui. Tem aqui arroz, tem aqui feijão, tem esses pãos aqui, galera. Aqui eu vou te falar uma coisa. Eu gosto, eu vou até abrir uma exceção pra vocês, porque esse... Eu vou a mão, né? E pronto. Quando eu já ia de mercado eu passei álcool, tá? Isso, aí ó. Ele não resiste. Não, não gosto muito de palsicha. Tem aqui, olha gente, enquanto isso o Rodrigo tá mastigando aí. Vai mostrar que não, mas não pode, né? Tá muito forte. O que eu gosto é agora? Laranja, laranja comum, tem aqui laranja lima, que eu gosto muito. Tem iaculte, que eu não sei se é leite fermentado, né? Iogurte, massa de tomate, sumo, esse também. Chá, ice tea. Iogurte, iogurte, ovo de codorna, um delícia. Ovo de codorna, né? Ovinho normal. Ovinho normal. Eu tava aqui no Brasil. Tem aqui açúcar e aqui atrás uma caixa de leite. Essa vem doze, né? É. Caixa de leite. Azeite, o seu azeite. Azeite. Pronto. Tá aí. O estudo pra vocês é que tem um total da compra. Pera aí. Galera, eu acho que isso aqui. Compra em Portugal água, as coisas, vocês estão acostumados aí, galera. É o seguinte, tem pessoa que diz assim, ó, dor de barriga não dá uma vez só. Sempre está dando, né? E tem pessoas que falam o seguinte, só sabe da dor de barriga quem está passando por ela. Quem passa por ela, é óbvio, né? Enfim, então eu sempre vejo as pessoas mandando vídeo, ah, Rodrigo, fui no mercado, não comprei nada e deu um absurdo. E qual será o sentimento de uma pessoa que está há quase quatro anos fora do Brasil, fazendo sempre compra lá, né? Diariamente a gente compra as coisas. E qual é o impacto quando você faz o que os seus inscritos fazem ou o que eles pedem para a gente fazer? Então a gente realmente ficou surpreso com o que a gente viu. Então mais uma vezinha para você. Não tem nada de absurdo aqui, não tem nada de muito caro aqui. Olha só, na verdade não tem nem macarrão aqui, foi cinco quilos de arroz, três de feijão, não veio óleo, tem um azeite aqui, enfim. Tudo que você está vendo está aqui. Então vocês estão acostumados a nos acompanhar quando fazemos compra no supermercado. Olha! A gente sabe mais ou menos, né? Olha! Isso aqui, galera! Olha o total então, o valor total está aqui. R$ 377,00! Exatamente! Podia segurar mais um pouquinho assim para mim, Mestre, só um pouquinho, espera aí. Aqui, galera! R$ 377,00! Aliás, agora eu vou deixar aqui assim, ó, para você ter acesso a todo o preço de tudo. Ah, Rodrigo, será que realmente o que você está colocando é o que você comprou? Então você vai ver toda notinha, detalhe por detalhe aí, ó, tudinho para você ver aí, ó, olha só. Infelizmente, é revoltante, galera! É revoltante! Não compramos nada e deu R$ 400,00, é isso mesmo! Hein, hein, Jonathan? Não compramos nada e deu R$ 400,00! Olha aqui! R$ 400,00, perdão! Olha só! Anda cá, olha aqui! É inacreditável! Eu fiquei olhando para esse leite aqui, ó, esse R$ 400,00, olha aí, R$ 400,00, R$ 300,00. Uma conta dessa aqui dava uns R$ 79,00. Sim, mas você não vai converter? Não, galera! Não tem como converter, por quê? A gente recebe em euro, gasta em euro. Então eu fico imaginando, uma pessoa que trabalha aqui, olha só, uma pessoa que vive aqui, Erika, no Brasil, e ganha um salário de mil e poucos reais, vai no mercado para não comprar nada, nada! Eu perguntei para a menina assim, ó, ela estava falando, ah, eu sou eu e duas filhas pequenas, a gente faz uma compra lá em casa, dá R$ 500,00, R$ 600,00, eu e duas filhas pequenas. Ela falou, mas picanha, carne, a gente não compra de jeito nenhum, porque não dá! Triste, é revoltante isso aqui, ó, é revoltante! Olha só! A revolta começou aqui, galera, a revolta começou aqui, ó, esse leite, o leite que a gente compra lá em Portugal, para vocês terem uma noção, R$ 0,40,00, às vezes tem R$ 0,48,00, R$ 0,50,00, já compramos por R$ 0,38,00, né, Mércia? Já pegamos preço promocional do litro de leite R$ 0,38,00, isso mesmo, e aqui R$ 4,35,00. Como é que pode, um, 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 ué, é verdade, é verdade, é verdade, galera, então, tá aí a nossa compra aqui no Brasil, né, a gente sabe que a situação não tá fácil, é lamentável, né, a desigualdade social, econômica, né, de uma classe pra outra, quem tem uma condição financeira boa, tudo bem, né, quem tem uma condição financeira estável, quem recebe muito bem, mas eu tô falando da classe baixa, da pessoa que, que é um trabalhador comum, que paga seu aluguel, paga água, paga luz, paga internet, não é verdade? E, e vai fazer uma, uma compra e tem essa verdadeira decepção. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com toda a gente, beleza, com toda a gente, nossa primeira compra no supermercado aqui no Brasil, beleza? É, galera, olha o lugarzinho gostoso que nós estamos aqui, ó, olha que bacaninha, galera, olha que top aqui, ó, olha só, olha que verde, olha, galera, olha lá em cima é gostosinho, olha que bacaninha aqui, ó, ó, só a natureza e esse calor que não para, esse calor que não para, e nós estamos contando os dias, as horas, os minutos, segundo pra voltar pra casa. Beijo no coração, que Deus abençoe, ilumine você, te guarde, te dê sabedoria. Detalhe, hein, eu quero deixar também na descrição desse vídeo, né, assessoria com a doutora, tá bom? Que faz um excelente trabalho, né, prestando assessoria aí, pras pessoas que querem saber sobre visto, as pessoas querem saber sobre nacionalidade, é, enfim, pode estar te dando toda assessoria pra você aí, pra você que pensa em fazer a sua viagem aqui pra dentro do Brasil, de uma cidade pra outra, ou você que pensa em sair do Brasil e ir pra outros países, depois que essa tempestade passar, você também vai ter acesso aí ao, ao, vou deixar na descrição do vídeo, né, o link também aí do Fabiano Leal, né, Mércia? O cara é fera e vai encontrar a passagem que cabe no teu bolso. Beijo no coração, Rodrigo Sângelo Oficial, Mércia Sângelo Oficial, beleza, beijo no coração, valeu, até a próxima.